Ai, ai, Ellen, tava pensando aqui comigo, cara, esse mundo do Minecraft tá muito chato, muito chato, muito chato, muito chato, não tem nada, não tem mais nada pra fazer, só tem zumbi. É, então, não tem nada. Sabe o que eu tava pensando? Você viu aqui na frente esse design bonito do Dragon Ball? Uhum. Eu pesquisei na internet como fazer um portal para o Dragon Ball, e tá ali. Tecnicamente tá tudo certo. É só entrar e a gente vai ter outro mundo no Minecraft, então? Sim, sim, sim. Só que, pera, primeiro tem que fazer tudo um ritual. Como é que a gente faz isso? Peraí, eu vou pegar aqui no baúzinho aqui, ó, nesse baúzinho, tem um troço pra tacar fogo, e tem um anel que dizem que é o anel do tempo, que ele faz abrir portal pras outras dimensões. Caraca, que bonito. É bonito, né? Daí falaram que é só tacar, esperar um pouquinho. É, eu acho que não deu certo. Não deu certo? Taca ele aí, às vezes você taca. Oxe. Aí, ó. O portal pegou. Ele foi, o anel sumiu. Quer subir? Quer entrar? Peraí, mas... Eu tô com medo. Ai, vamos... Não sei, é que esse mundo já tá tão chato, né? A gente tem que... Não tem mais nada aqui. A gente tá explorando tudo isso daqui? Tá chato pra caramba. Vamos arriscar? Vai saber o que tem lá. Pode esperar a gente arriscar. É, né? Então vambora, no três? Vai. Um. Dois. Dois. Três, vambora. Ai, meu Deus. Rapaz. Meu Deus. Chegamos. Olha que mundo lindo. Isso aqui é o templo do Messi Kami. Olha, parece uma ervilha. Sky. Vai. Olha a roupa que você tá. Vai. Que doideira é essa, mano? Eu tenho uma aqui também. Tem? Cadê? Qual que é a sua? Essa é uma bonitona. Você também tem uma cauda de macaco. Que? Você também. Aqui é tudo tão bonito. É verdade. O quê? Ô, mas como é que tu fez isso? Olha. Como é que tu faz isso? Eu não sei. Eu só tô me concentrando. Eu tô tentando se concentrando. Eu tenho até uma espada aqui. Você vê que tem espada também? Ah, pai do céu. Tô bom. Tenta é comida de dinossauro. Meu Deus. Como é que... Como é que pula alto? Ai. Ó, tenta... Ai. Se... Você é louco. Ficou muito... Olha, seu é azul. Eu acho que... Eu acho que eu aprendi. Como é que é o seu? É só se concentrar. O meu é rosa. É, o seu só tá meio bugado. Você tá aqui, o seu tá saindo ali. Mas tudo bem. Ah, então no mundo do Dragon Ball. Mas cadê o Goku? Goku? Eu aí. Será que ele tá lá dentro? É, de casa ele podia estar treinando. Ou ele saiu? Não sei. Porque aqui é tão bonito. Olha. Eu pulei pra você ver. Vamos ver se nós achamos ele por aqui. Como é que faz pra voar? Eu queria saber voar também. Ah, também queria saber voar, né? Mas eu acho que só o celular que a gente sabe. Eu tô voando. Você tá zoando? Ih! Como é que voa? É só pular e pular. Eu não consigo. Não consegue? Não consegue? Tenta de novo. Ai. Sky. Aí, ó. Você tá voando. Aí eu nunca mais vou voltar pro Minecraft normal. Na minha vida. Mano. Eu nunca mais. Agora eu só jogo aqui. É. Eu vou ficar aqui só. Aqui só. Rapaz. Vamos procurar o Goku. Será que ele tá ali dentro? Goku. Será que ele tá aqui? Será que ele é do mal? Não. O Goku não é do mal. Mas será que ele não vai querer ficar bravo com a gente? Porque a gente tá aqui? Não. Ele é legal. O Vegeta pode querer ficar bravo com a gente. Ele pode explodir esse lugar aqui. Mas tudo bem. Será que esse cara tá aqui? Ah, não sei. Talvez ele esteja. Mas dá pra ver se nós achamos... Dá um bifão pra ele. É, dá um bifão de dinossauro pra ele. Ou comer dinossauro seria errado, né? Visto a extinção. Ih, mas acho que não tem ninguém aqui, não. Você foi pra outro lugar, Sky. Você não tá me vendo? Eu tô te vendo. Será que você não consegue me ver? Oxi. Que doideira. O que é? O que é que é, ó? Ah, o negócio do tempo. Que louco. Oxi. Isso daqui é tudo bugado. É tudo legal. Mano. É tudo bugado legal? É que é tudo diferente. É muito branco. É, então. Será que eu consigo soltar a cama e a cama errar? Meu Deus. Eu vou tentar. Eu vou ficar tentando aqui. Será que eu consigo? Você tem algum poder? Eu? É. Eu tenho. Você tem? Como é que faz pra usar? Eu tenho. Ai. Ai, te achei. Não me bate. Eu quero saber como é que faz. Ah, vou concentrar o... O meu Ki. Beleza. Só com o meu Ki concentrar. Será que eu consigo soltar algum poder? Senta. Rapaz do céu. Silo. Meu Deus. Ah. Eu, eu, eu. O que que tá acontecendo aqui? Sky. Eu acho que eu bug... Vamos sair dessa sala? Eu acho. Vamos embora daqui? Sabe? Não sei o que aconteceu. Eu vou na sala. Quero ver se o Goku ficar bravo com o Goku. Não sei o que aconteceu aqui. Tá bom? Vamos embora. Vamos embora daqui. Meu Deus. Ok. Nós não entramos ali, tá? Se alguém perguntar... Eu tô aqui. Tá me vendo, não? Não. Ih, tá. Ficou com o Sega? Acho que eu fiquei cega nessa viagem. Entenda aí. Eu tô aqui fora. Perto do seu arcâmetro. Ah, tá. Você tá aí. Eu tô no outro lugar. Pera aí. Tô chegando. Meu Deus. Tá. Você é louco. Achei. Achou eu? Aqui, ó. Tá me vendo? Aí, ó. Ah, o Goku não tá lá dentro. Não tá em lugar nenhum. Vamos... Vamos conversar com esse senhor aqui. Vamos conversar com o... Conversa com ele. Tá. Cadê? Tendo conversar com ele. Aqui na sua frente. Ah, tá. Tendo conversar com ele pra ver. Oi. Tudo bom? Acho que ele não quer falar com você, não. Ele tá tipo... Sai daqui, por favor. Acho que ele tá atrapalhando o sossego dele. Desculpa, meu caro. Eita. Consegue dar transporte em mim? Ah, você aqui. Ah. Tá, aqui em cima acho que não tem muita coisa pra nós fazer. O que que é aqui nessas coisas brancas aqui? Não, não. Parece um espirulito de algodão. Um espirulitão gigantão. É, de algodão. Não tem nada aqui? Nada. O que que é nesses lugares? Eu queria achar o Goku, na moral. Deixa eu ver. Será que ele tá batalhando com alguém? Tá muito quieto esse lugar. Normalmente que não é pra ficar quieto. Nossa, eu queria dar um salve pra ele. Só um salve. Não vai dar. Não vou poder. Ah. Ah, mas tem muito tempo aqui também. Eu não vou embora tão cedo daqui, não. Eu também, ó. Nossa, eu vou explorar tudo isso daqui. Eu tô cansado daquele Minecraft antigo. É verdade. Mas pra falar a verdade, você, Helen, tem um problema. Hum. Eu sei fazer o portal pra vir, mas eu não sei fazer o portal pra ir. E agora, Sky? Tem um jeito. Hum. Achar a esfera do dragão. Aí, né, pode deser... A gente tá totalmente ferrado, Sky. A gente veio pra cá sem item nenhum pra voltar. Então, ó. Nós tentamos achar a esfera do dragão. Quando você é o dragão, nós fazemos um desejo pra ele criar o portal pra nós voltar de novo. Aí nós pegamos as coisas e voltamos pra cá. E como é que a gente vai achar todas essas esferas? Não pensei nisso. Genial, Sky. Genial. Você é um... Você é incrível. Não. Vamos fazer assim, ó. Nós pode voar, não pode? Pode. Vamos saindo voando pra esse mundão aqui, ó. Mas é... Ai. Será que o Goku sabe de alguma coisa? A gente poderia falar com ele, né? O problema é que nós não sabemos nem onde ele tá. É, então. Não sei o que a gente pode fazer. De verdade. Tô sem o que fazer. É o seguinte, então. Me segue. Vamos ver se nós conseguimos fazer alguma coisa. Vamos usar instinto aqui. Vamos descer desse lugar aqui. Vamos embora daqui. É, vamos pra fora. É, vamos pra fora. Meu Deus. Eu tô descendo. É muito bom voar. Sem como. É muito bom. É a melhor sensação desse mundo. Sim. Eu esqueci um pássaro. E agora eu sou um pássaro. Cadê você? Você tá vindo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá bem. Vamos ficar por aqui pra ver se nós achamos alguma coisa aqui. Talvez nós achamos alguma coisa aqui. Nossa, aqui tá gelado, viu? Aqui também é neve, né? É, tudo bem. Mas aqui tem neve de um lado e no outro não tem. Tá meio bugado. Peraí, tem um troço ali na frente. O que é que ele é? Tá vendo? O quê? Aqui não é a minha frente aqui, ó. Cadê você? Cadê você, Sky? Eu acho que a gente se perdeu. Não, você tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo o quê? Ah, tá. Achei. Aqui, ó. Tá vendo que tem um troço ali na frente ali, ó. Será que ele sabe dar algum recado? É o Goku? Não, não é o Goku, não. Ele não parece ser um cara amigável. Eu vou chegar nele. Oi. Deixa eu dar um tapinha nele pra ver o que acontece. Vai. Ele, ele... Não é que eles amassam? Esse cara, ele vai me atacar. Um minuto. Vem cá, seu filho da mãe. Ih, rapaz. Nossa senhora, ele vai ficar aqui até amanhã. Ai. Rapaz, ele é forte, hein. Ele tá me machucando. Rapaz. Ô, será que ele sabe alguma... Ô, vocês sabem alguma coisa do Goku? Como ele vai sair daqui, filho? Vamos matar esse filho da mãe. Ele não quer nos matar. Nossa, vai ser complicado. Será que ele não consegue se transformar em alguma coisa? Vem cá. Não sei. Vai tentando, vai tentando. Ai, ele tá me machucando. Vem pra cá, corre. Vamos correr. Rapidão. Vamos pensar aqui, senão a mãe vai morrer aqui. Não vai dar certo desse jeito, não. Não, não vai dar certo. Conforme no... Não sei se você assistia Dragon Ball. Vai assistir? Assisti. Então, se nós nos concentrar bem, bem, acho que nós conseguimos se transformar em alguma coisa. Vamos tentar? Ai, vai você primeiro, vai. Tá, eu vou ficar tentando aqui. Será que nós conseguimos? Rapaz. Acho que eu tô... Eita. Não tô conseguindo. Nossa. Seu rabo. Eu tô azulzão. Que louco. Eu virei. Rapaz do céu. Eu sou um... Agora acho que eu consigo peitar esse cara aqui. Tu não quer tentar também? Eu não... Ai, eu tô quieto, Sky. Mãe, tenta. Tenta. Tenta que você consegue. Concentrar. Ai. Nossa senhora, você é doido. Rapaz, agora não é maté o trem aqui. Agora não consegue. Vambora. Agora eu quero ver ele sobreviver. Nossa, agora eu ia dar muito dano. Nossa senhora, vai ser muito fácil agora. Vou soltar um poderzão nesse cara e ele vai ver. Quero ver ele sobreviver. Ih. Matei. Já foi, já. Ele dropou alguma coisa? Eu matei. Ele dropou isso daqui, é um radar. Melhor. Taca aí pra eu ver. Vamos se transformar porque eu tô ficando fraco. Aí. Aí. Pronto. Agora tá melhor sim. Olha. O que é isso aqui? Pronto. Estamos no normal agora. Deixa eu comer. Você tem carinha? Ah, tem 60 aqui. Então come. Se quiser comer essa aqui também é boa. Carne dinossauro. Primeira qualidade. Não, é bom isso aqui? É bom? Tô falando? Confia. Tá cru. Ó. Mas tá cru, danada. Não é com a mesma. Não é que é... Não tem escolha. Ó. Isso aqui é um radar de encontrar a esfera do dragão. Certo? É. Quer dizer que nós podemos voltar pra casa. Ah, então a gente tem que voltar logo. Sim, vamos. Mas tem que ser legal. Tô com saudade do meu mundo. É verdade. Mas dá pra nós voltar aqui depois daí. Porque o portal sempre vai ficar aberto. É verdade? É verdade, né? Vamos continuar andando pra cá. Tá apontando que aqui tem uma esfera do dragão. Não é que é verdade que tem mesmo? Uma esfera bem aqui no meio frio. Pegou? Tá. Não vai precisar de sete. De sete? É, vamos continuar andando. Ó, o radar tá pitando que tem mais uma aqui pra frente. Aqui é outra. Achou? Pega, pega. Tá muito fácil. Será que os amassos ele tava pegando as esferas? Por isso que ele tava aqui? Deve ser por isso que ele tava aqui, né? Pô, pra pensar... Aqui é outra, Sky. Achou? Ô, mas pra que ele botou a esfera? Você achou tudo? Eu acho que ele que tava botando tudo perto. É mesmo. Deixa eu ver. O que mais? Será que tem pra cá? Deixa eu ver. Tem mais uma pra cá, ó. Nessa direção. Aqui é outra também. Achou? Aqui. Tá ali na árvore. Pega. Ah, tá. Temos quanto já? Tem quatro. Quatro? Uhum. Então, vamos ver se nós achamos mais um. Ó, tá pitando mais duas pra cá. Aonde? Aqui onde eu tô? Tá vendo eu? Tô, tô, tô te vendo. Tô te vendo. Vê se consegue dar transporte pra cá. Achei. Achou? Não, achei não. Ó, vem cá. Na minha frente tem uma. Ah, essa daqui mesmo. Aí, ó. Quer pegar? Pode pegar, pode pegar. Você já tá pegando elas mesmo? Pode pegar, não tem problema. Uhum. Achei outra. Achou? Eu acho que era algum plano dele. Provavelmente, porque tá tão juntinho assim. E tem... Deixa eu ver. E tem mais uma aqui, ó. É a última. É a sétima. Como? Cadê tu? Vê se consegue usar transporte pra cá. Deixa eu tentar me concentrar. Consegui. Consegui. Boa. Aqui, ó. Tem um bicho aqui. Aí. Pegou? Nossa, esse bicho é forte, cara. Rapaz, já foi aqui, ó. Aí. Vem aqui. Meu Deus, cuidado. Nossa senhora. Esse bicho aí é igual o outro. Vem cá, vem cá. Vem cá. Onde eu tô? Joga a exceto aqui pra mim, fazendo favor. Quer que eu faça? Pode fazer, então. Vai. Vai. Meu Deus. Ai. Eu tô com medo. Eu também. Tá. E agora? É só esperar. Olha, tô fazendo um barulho. Vai. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Xeilong, vem pra nós. Repareceu. Meu Deus do céu. Calma. Opa. Opa, tudo bom? Ó, ó. Quem te acordou foi ela, tá? Se você quiser comer, pode comer ela. Não, não, não. Cadê? Oxi. Agora faz um desejo. Eu desejo voltar pra casa. Eu e o Sky. Mas será que vai funcionar? Ih. Chegamos. Caraca, tô vivo. Sky, a gente conseguiu. É, mas... Ai, Sky, subiu o seu rabo. O que? Não sumiu. Deixa eu ver. Cadê você? Ih, sumiu. Não é mais, Sayajin. Ah, eu tô com saudade. Eu acho que eu vou voltar, Sky. Não, sabe? Pensando bem, é meio perigoso lá. É, pior que é, mas... Qualquer dia a gente volta, né? É, qualquer dia a gente volta. Vai ficar aqui, ó. Vou deixar nessa minha casa aqui mesmo. Pô, mas a gente sabe como fazer o portal pra lá. É verdade, até ter ligado, só entrar. Foi bem legal, né? Até que foi divertido. Uhum. Uhum. E bom, galerinha, o vídeo foi esse. Eu espero que o fundo do coração tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladão e se inscrever no canal. O canal da Ellen vai estar aí na descrição também e vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. Se inscreva lá no canal dela também que ela tem várias séries super legais. Enfim, eu vou indo nessa. Aquele abraço, um beijo pra quem quer e fui! Tchau! Tchau! Tchau!